Bom, vamos ao vivo com o Rodrigo Lucas de novo, porque amanhã a gente começa aqui em Três Lagoas o maior evento florestal, a maior feira florestal do país. Rodrigo Lucas, esse evento vai acontecer no Arena Mix. Como que estão os preparativos por aí? Já tá tudo pronto, tudo montado? Bom dia pra você! Pois é, Ana, bom dia novamente a você e a todos que estão acompanhando a gente aqui pelo RCN Notícias. Pois é, a movimentação é intensa aqui, viu Ana? Vou pedir pra que o Eds até filme ali. O pessoal chegando, o pessoal saindo, os trabalhadores já chegando pra trabalhar nessa manhã. Nós não tivemos acesso, Ana, ao interior do Arena Mix, não deixaram a gente entrar pra filmar. Mas nós estamos aqui fora, olha só, como você mesmo disse, a maior feira florestal do Mato Grosso do Sul de 24 a 26 de maio, show florestal promovido pela Manilovski, maiores feiras do ramo no Brasil. Ana, mais de 100 expositores já confirmados pra fazerem aqui, exporem aqui os seus produtos, né? E outra coisa, são do país inteiro, tá? Nós estamos aqui na Arena Mix e lembrando que Três Lagoas foi sede outras três vezes de eventos florestais também. E esse ano tem muitas novidades no show florestal, tá? Três Lagoas foi escolhida pra ser a sede, mais uma vez, porque é polo industrial, primeiro município no ranking nacional de florestas plantadas, né? E, claro, esse evento visa impulsionar o crescimento do mercado industrial de florestas e também promover a inovação. E, claro, que aqui vão ser gerados muitos negócios. Aí, como você pode ver, Ana, o pessoal chegando pra trabalhar, né? Muita gente já preparando tudo aqui, estacionamento já preparado. Como eu disse, nós não tivemos acesso ao interior da feira, né? Mas eu pude perceber ali que já tem muitas barracas montadas, né? O pessoal já se preparando, até porque o evento começa amanhã. Então, hoje a movimentação aqui já é muito intensa pra receber o pessoal que vai vir prestigiar, então, o show florestal nesse ano aqui em Três Lagoas. Lembrando, mais uma vez, são mais de 100 expositores que estarão aqui na feira e são expositores do país inteiro. Então, é importante a gente frisar que Três Lagoas vai ser os olhos nesses dois dias de evento aqui do show florestal. Ana, eu volto com você no estúdio.